Música Essa é a minha história Estava eu deitado na minha cama Mr. Waylovers Alei assistindo o Iberê Tenório Esse grande astro da televisão dos Youtubers Música 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 Comic Con, sejam muito bem vindos a Comic Con Estamos no painel da Omelette TV Este é Cell Beatles Estamos falando sobre o filme do Rafael Bastas Estou muito feliz Ele está tirando uma selfie Ali tem pessoas, olha lá Ali, vocês podem ver Uma moça invadindo o cérebro de outro indivíduo É... Pronto, acabou a sessão, acabou a sessão Ela agora foi abduzida Estamos correndo, gente Com pessoas aleatórias Olha aí também Eu encontrei eles, eles estão me fazendo arrumar uma máscara aqui Bora, olha lá, olha lá, feira Onde que tem aí? Ali tem máscara? É... 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 Agora eu estou na Comic Con Vou dar uma explorada aqui no lugar Ver se eu acho alguma coisa interessante para comprar Eu arranjei dois caras aqui, ó Eu arranjei dois caras aqui, ó Guias turísticos Eles... Eles me ajudaram a correr e a fugir do pessoal que estava... Como você decidiu? Pode me chamar de Ronan O bárbaro bucetinha Pessoal, entramos aqui numa loja E reunimos a trupe Agora estou eu, o Grito Que tem um canal de nostalgia E está muito divertido aqui Estamos comprando vários nados Porque é tudo acima de 400 reais Como é? Como é? Se liga, toca É tipo aquele zima de geladeira Que você, tipo, pega 1,50 e paga 20 aqui Quanto é? 200 reais? Nossa! O que é mais furiu assim? Por que? Não sei por que Vilhena? Eu estou parecendo Vilhena Você está de sacanagem comigo, né? Pessoal, estou dizendo que eu estou parecendo Vilhena Próxima foto que eu postar no Instagram Vai ser eu Comendo a melancia Sem camisa Opa! Olha a fera ali, ó Olha a fera ali, ó Olha a fera passando a frente Mano, vocês não estão ligados A gente encontrou aqui As verdadeiras armaduras Dos cavalos de Zodigo E é ouro maciço Olha só que coisa Absolutamente sensacional, senhoras e senhores Eu nem assisti essa porra Mas estou achando incrível Embala essa pra viagem aí, por favor Muito obrigado Essa aqui, isso Isso Essa ali Essa ali Que piada bosta Olha a fera ali, ó Ah, bugou, ah, bugou Ah, bugou, bugou Bugou até o bagulho que... Ah, pelo amor Ah, não Olha lá Olha a fera ali, ó Olha lá, olha a fera ali, ó Olha lá, olha lá Eu... pude tirar aqui no estande da... Oh, damn, son Sorry, Blaine, honey, cloning Sorry, Blaine, cloning Sorry, Blaine, cloning Sorry, Blaine, cloning Aqui, ó, no estande da Fini Estou aqui com o pessoal da Fini Fale hey, pessoal da Fini Hey! Muito obrigado, pessoal Obrigado, obrigado pela deitadura E obrigado pelas camisinhas também Eu não sabia que vocês trabalhavam nesse ramo, hein Olha lá, fera Tá aqui, gente O gel de cu que eu recebi Exclusividade aí, ó Da Blotex É isso aí Estimula calor Transparente Você põe no... Coenada comestível É isso aí Indo embora Todo mundo dando fora aqui, ó lá É, inclusive eu, meu amigo Gabriel Dantas Inclusive, opa Da Comic Con Olha lá Essa festa aqui é do barulho, hein Essa festa aqui é do... Não foca Vamos... Vamos nos alimentar E comer alguma coisa Absurdamente Sonny, Blaine, Sine, Clary Sonny, Clary Sonny, Clary Sonny, Clary Sonny, Clary O que 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 tem nessa mala aí? Cara, agora tem baterias... Não, não tem Ela tá aqui Ela... Ela volta... Ela vem cheia de camisinhas e volta vazia Camisinha? Camisinhas A gente tá recebendo 18 mil camisinhas E já Meu ticket Pessoal, me deu um pingo de camisinha Beleza, valeu Ah, não Eu vou com vocês Eu preciso de um carro Yeah, bro